É o Black Week na Simons em Ribeirão Preto. Fábio, a Simons, que é uma marca consagrada nos Estados Unidos, hoje conta com a primeira loja em Ribeirão Preto. Primeira loja da história de Ribeirão e região. Estamos aqui localizados em frente ao supermercado Extra. E assim, nessa Black Week temos algumas ofertas impressionantes, com showroom, com até 50% de desconto. Temos aqui esse colchão maravilhoso, com uma tecnologia totalmente diferenciada do que o mercado oferece. A Simons, inclusive, foi ela que desenvolveu as molas ensacadas. Suas molas ensacadas, conhecidas como Built Rest, é uma mola com uma bitola de aço mais grossa, uma bitola de aço de 2mm, onde dá uma sustentação e uma adequação de peso diferenciada, além do que o mercado padrão oferece. Gente, e tudo isso pela metade do preço? Pela metade do preço, exatamente, 50% de desconto só nessa Black Week. É o primeiro ano da Simons em Ribeirão Preto. Estamos entrando com o pé direito. É isso mesmo. E 50% de desconto? E dá pra parcelar? Até em 12 vezes no cartão de crédito. Vem pra cá. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Obrigado.